Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um dia você é ferido com homem a menos e no outro você fere com homem a mais. Meus amigos, nada dá mais volta que o mundo da bola, nada dá mais volta que o futebol. O pessoal fica falando que eu pareço um caminhoneiro com esse chapéu da Estrela Bet. Vou mostrar aqui, ó. Ó aqui, ó. Essa aqui foi acess... Não fui eu que fiz essa, mas foi acessorada pelo BCzinho, viu? No time, viu? No time certo. Aí, ó. Na Estrela Bet. É, é, é. Na Estrela Bet o pessoal fala que eu pareço um caminhoneiro com esse chapéu. Rapaziada, se eu seguir a lógica de uns QI de ameba de parte, parte da torcida do Aston, tem que bancar o Ter Stegen e Nak Penha titular, né? Se eu fosse seguir a tendência e a lógica dos QI de ameba que tosse pro Aston... Que parte da torcida que tosse pro Arsenal, tem que bancar no Ter Stegen, né? Fora o Ter Stegen, fora a mamada da Chiville também. Hoje não foi um dia muito legal pros goleiros, né? Não foi um dia muito legal pros goleiros. Rapaziada, é... Cara... Vou tirar isso aqui. Tá calor. Tá calor. Mas se cadastra na Estrela Bet, cara. Porque eu nunca fui muito de usar chapéu, velho. Não é muito meu style de usar chapéu, entendeu? Se eu usar assim fica feio, né? Aí fica a estrelinha aqui, ó. Entendeu? Nunca fui usar um chapéu. Mas, ó, se cadastra na Estrela Bet. Eles mandaram os materiais pra mim que eu não... Eles mandaram um copo pra mim, bem legal. O suporte da Estrela Bet estando pro canal é muito interessante. Então se cadastrem lá, belezinha. Estrela Bet. Porque eu não sou de usar... Cara, esse cabelo assim longo. Entendeu? Não é de usar chapéu. Os carecas... Se o cara tiver um pouco calmo e estiver me assistindo, ele vai me zicar, né? Mas, enfim, rapaziada. Não foi um grande jogo do Barcelona. Não foi. O Barcelona hoje parecia que tava em ritmo de férias, né? Os caras queriam uma fériazinha, né? Ó, rapaziada. Tem que agradecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, para sempre seja louvado. Essa expulsão do Mamadashi Ville. Porque se continua naquela pegada do 2x1 pro Valencia. Cara, olhe lá se empatasse, hein? Porque o time tava numa feijoada. Pareceu que tava ali numa... Nos entretenimento adulto antes do jogo. Não tava muito legal. E, cara, levou uma virada cantada. Porque aquela bola longa do Mamadashi Ville pro Peter. O Valencia já tava batendo naquela jogada. O Ronald Araújo fez um pênalti totalmente bobo. Afobado. Cara, não pode sair especulação com o Ronald Araújo. Sair especulação ele joga mal. É impressionante o Ronald Araújo. Enfim, rapaziada, ó. Próximo final de semana. É uma final, tá? Contra o Girona, tá? Ganhou aqui e tal. Se perder pro Girona... Lembrando, o jogo é lá no campo do Girona. O Girona, ó. Terceiro melhor mandante, ó. O Girona só perde pro... Você vê o Atlético de Madrid no anda, né, ó. O Atlético de Madrid é o melhor mandante de La Liga. Pra você ver o efeito anda metropolitano. Aí, ó. Melhor mandante de La Liga é o Atlético de Madrid, ó. O Girona, terceiro melhor mandante. É chato enfrentar o Girona lá. Se o Girona ganhar, vai pra segundo colocado. E essa... E essa segunda posição aqui, rapaziada, importa muito, tá? Importa muito. É uma vaga pra Supercopa da Espanha. É picks. É milhões de euros. E o Barcelona não pode. Qualquer picks que aparecer aí, o Barcelona tá coletando. Então, próximo final de semana, um empate é um bom resultado pro Barcelona. Mas o jogo do final de semana, Barcelona e Girona, é um jogo importantíssimo, tá? Enfim, rapaziada. Quem, cara, até o momento do gol do Fermin, mano, era um sono danado, cara. Era um sono danado. Lento, toca, 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 toca. O Valencia tava muito bem postado ali no 4-4-2. O Mosqueira ali, muito malandro e tal. Cara, esse Mosqueira tem futuro, tá? Esse zagueiro aqui do Valencia. Ele é meio travadão às vezes, mas ele é um zagueiro bom, velho. O Mosqueira tem futuro. Essa jogada do Mamadashi Ville, pegando ali o Barcelona em linha alta, já começou a ser cantada no começo do jogo. E o Barcelona caiu nela. E pior, caiu nela depois de fazer 1x0. Um cruzamento do Rafinha, o Fermin que... Cara, o Fermin só fez o gol, velho. O Fermin só fez o gol. Aí o Fermin vai lá, cabeceia e faz 1x0. Aí, jogada em linha alta, o Ter Stegen muito otimista, né, Ter Stegen? Muito otimista. Vacilou, o Hugo Duro foi oportunista. E empatou 1x1 aí, mais sono, mais sono, pouca agressividade, pouca agressão. O Barcelona tinha dificuldade de quebrar ali o 4x4-2 do Valencia. Mamadashi Ville pro Peter, de novo. Pênalti, cara, totalmente afobado, exagerado. Parecia um trem desgovernado do Araújo, cara. Pênalti claro, rapaziada. Pênalti claro. Aí o Pepe Lu foi lá e converteu. Depois do 2x1, que você viu o senso de urgência do Barcelona bater. Aí vem o lance da expulsão do Mamadashi Ville. Na hora, o jogo rolando, eu pensei, eu tinha até visto que bateu no peito. Quando teve o replay, ah, vai expulsar. É um lance claro de expulsão. Claro, o Mamadashi Ville devolveu o favor do Ter Stegen, porque ele se atrapalha na saída. Ele se atrapalha na saída. O Mamadashi Ville é um baita goleiro. A muralha georgiana, debaixo da trave. Mas o jogo do pé com o pé dele é um negócio que ele precisa melhorar e muito, viu? O jogo com o pé dele é o ponto fraco. Eu acho muito por isso que o Mamadashi Ville não saiu ainda. Faz o jogo com o pé dele. E hoje em dia a gente sabe que é importante, né? Falhou, o Yamal foi oportunista, viu o lance, bateu no braço, fora da área, impediu uma situação de gol clara. Expulsão, rua. Não tem o que falar. Aí, segundo tempo, ele coloca o Chave, coloca o Sérgio Roberto e o Inigo Martins no lugar do Cubace, porque ele tirou o Cubace, estava amarelado. E o Chave ficou com medo que ia pegar em linha alta, né? Aí vai que o Cubace também é expulso. Eu entendi a substituição do Chave, fez certo. Aí colocou o Sérgio Roberto, mais ofensividade ali e tudo mais. Aí tem o escanteio, o Gundogan bate, o Lewandowski, cabeceia e faz 2x2. Aí depois do 2x2... Aí, cara, faltou agressividade, faltou criatividade. O Barcelona foi pegar ali um senso de urgência, depois dos 30 minutos ali, 70, 75. Porque depois do gol do 2x2, aí no Barcelona, toca, toca, lento. O Valencia estava muito bem postado, marcando muito bem, as dobras de marcação funcionando e tal. Mas, cara, o Barcelona poderia ter sido mais agressivo. Até anotei, aos 75 minutos, que criou uma grande chance. Ou seja, empatou aos 50. 75, que foi uma bola que o Gundogan ali sobrou e chutou e bateu nesse georgiano aqui, no Gazior... Gazioroski. Gazioroski. Cara, esses nomes de georgiano, ave maria, né? Gazioroski. Bateu nele e foi a grande chance. Depois do empate, foi yes. Rafinha não estava ajudando muito. O Yamal, a dobra, estava muito feroz nele. Estava tirando muito espaço dele, né? E o cara, o Câncer, ele estava tentando. Estava tentando bastante ali, o Kundê no apoio e tudo mais. Barcelona, pouco agressivo, com poucas ideias. Aí, ele colocou o time pra frente. Colocou o Pedri. Colocou o Ferran Torres lá pra abrir o campo. Você via bastante o Chave, assim, ó. Dois lá atrás. Dois lá atrás. Ele queria dois nas costas lá do Peter. Entendeu? Ele queria dois lá pra forçar aquele lado lá, entendeu? Pra forçar aquele lado e talvez criar espaço aqui pro Lamine, né? Porque se o Valencia começa a focar mais lá, abre espaço na outra ponta pro Lamine. Aí, meus amigos, depois do escanteio, o Araújo bate ali. O Lewandowski decide 3x2. Vira o jogo. Aí é só controlar. Aí o Lewandowski foi lá de falta. Um golaço. Fez 4x2. No mesmo dia que ele falou que deixar o Barça, para mim, não é uma opção. Não é um tópico. Fisicamente, eu estou bem. Tudo mais. Quando eu fisicamente não estiver no top level, eu vou começar a pensar em sair do Barcelona. Belezinha? Belezinha? Belezinha, 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 belezinha. 4x2, 3 pontos, La Liga. Gente, acabou. Nem, rapaziada, 11 pontos, bencei o milagre. Esquece. Esquece La Liga, rapaziada. Esquece. Não dá mais. Agora, a preocupação do Barcelona é a segunda colocação. Importa muito por causa da Supercopa da Espanha. Entendeu? Deixa eu ver o calendário do Barcelona. O jogo importante contra o Girona. E o Real Sociedad em casa é chato. Almeria fora. O calendário do Barcelona, tem o Almeria rebaixado já. Raio Valencando em casa. Mas o Sevilha fora. Aí o Real Sociedad em casa. O calendário não é tão, na teoria, não é tão tranquilo não, viu? Deixa eu ver o calendário do Girona para comparar. O Girona, tem o Barcelona. Aí o Alavês fora. O Real em casa. Valência fora é chato. O Real está jogando bem. E o Granado em casa. O calendário do Barcelona é um pouquinho mais difícil, eu acho, que o do Girona. Um pouquinho mais difícil. Mas, cara, é muito importante essa segunda posição aí. Super Copa, dinheiro, fair play financeiro. Então tem que garantir. Tamo junto. Agora vocês vão ver o trecho aí, falando do Baena e do Sorloff. Rapaziada, a dupla do Vila Real. A dupla 3.0, né? Baena e Sorloff. O Sorloff hoje, hoje. 29 de abril de 2024. Sorloff. É o melhor centroavante norueguês da Europa. Ai, ai. Rapaziada, olha isso aqui, cara. Ó. Ele é o vice-artilheiro de La Liga, cara, ó. Ele é o vice-artilheiro de La Liga. 17 gols aqui junto com o Bellingham. Sendo que desses 17, 11. Foi em 2024. 11. Sorloffinho. Muito abastecido por quem? Ele mesmo. Ô, Mago. Alejandro. Alex Baena. Alejandro. Alex Baena. Eu já tinha feito um vídeo sobre o Baeninha para membros. Falando dele, do Cossuonu e tudo mais. E o que eu tinha falado lá? Cara, esse moleque é talentoso, velho. Ele acha um espaço da cartola. Ele fez uma jogada aí que uma caraca foi indo. Não sei se dá pra pegar aqui. Alex Baena Run. Cadê? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Ó, ó. Opa, já foi. Meu amigo, que isso, cara? Vai pra onde, hein? Olha isso aqui. Olha o Baeninha aí, cara. O controle, ó. Foi. Peraí, deixa eu botar aqui. Ó, ó. Eu tenho que pegar os direitos autorais aí, ó. Vai você também? Opa, você, Dino. Que é isso? É, é, é. Vai de novo, papito. Vai de novo. Confira comigo no replay. Eita. Ops. Ixi, Maria. Que é isso? Imoral. Hatch trick de assistências, cara. Alex Baena. Cara, sempre foi talentoso o Baeninha, mano. O problema dele era inconsistência, cara. Alejandro Baena mesmo. Eu tava falando certo. Ô, meu de céu. E, ó. Três assistências contra o Raio Valecano. Os três gols, né? Dois gols do Soloff. Foi ele que assistiu. Baeninha, Baeninha, Baeninha. A perninha do cara tá calibrada, né? E eu sempre comentei, cara. O Baena é consistência, cara. Consistência. E o Soloff, cara. Ele é aquele... O Soloff, ele é a prova do que eu sempre falo. Centroavante não é Deus. Olha aí quando a bola chega. Cara, de verdade, eu não acho o Soloff um mau finalizador, não. O problema dele é que ele, às vezes, é meio desligado em campo. Dá umas perebadas. Às vezes some muito do jogo. O trabalho sem a bola dele não é legal. Entende? Mas ele é um centroavante. Se a bola levar pra ele, cara. Ele guarda, velho. Ó, pra você ver, ó. Olha como as coisas andam conectadas. Só foi o Baena achar uma consistência no 2024 do Soloff. Será que é coincidência? Dos 17 gols do maluco, 11 é 2024. Ó, Solkane, Openda, David Palmer e Isaac. Junto com o Foden, ó. Foram jogadores que mais fizeram gols na top 5 ligas, ó. Em 2024, obviamente, até agora. Olha que imoral, rao, 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 rao. Olha que imoral. E o Baeninha é magia. Cara, pela esquerda aqui, ele falou que o sonho dele é jogar no Barcelona. Ele tem uma multa de 60 milhões de euros. Eu achei caro, velho. Cara, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro, tá caro. O Baena vai sair pelo preço do Submend? Vocês estão doidos, né, velho? Vocês estão doidos da cabeça, né? E ele vem jogando muito, ele vem achando a consistência que eu sempre pedi dele. O problema do Baeninha é que ele é muito baixo, velho. Ele é muito franzinozinho ainda. Mas com a bola no pé, velho, com a bola no pé, vocês viram aí, né? Lá vai você, meu filho. Vem você também. Aí, cara, ele faz consciente, mano. Ele faz consciente isso aqui, cara. Consciente. Alejandro... E eu falei lá atrás, ó. Aproveita enquanto tá barato. Agora ficou mais caro. Agora ficou mais caro. Falei, ó. Aproveita enquanto tá barato. Agora ficou mais caro. E aí, ó. E aí, ó.